Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Mesmo com a autorização do governo federal, a regulamentação dos mototaxistas em Manaus já dura 3 anos. E olha, ainda deve demorar para sair do papel. Apesar da carteira da associação e da blusa padronizada, cerca de 15 mil mototaxistas continuam trabalhando de forma ilegal em Manaus. Transporte para quem quer chegar rápido ao destino. É mais fácil porque eu chego mais cedo no trabalho. Mais rápido? Com certeza. Você opta sempre pelo mototaxi ao invés do ônibus? É, geralmente eu estou vindo de mototaxi, já faz umas duas semanas. Desde 2009, o governo federal liberou a regulamentação da categoria e passou a responsabilidade aos municípios. O projeto já foi discutido na Câmara Municipal de Manaus em várias reuniões, mas até agora não saiu do papel. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e Trabalhadores não chegam a um consenso. A luta com o mototaxi vem rolando há 9, 10 anos. Nós fomos atrás da lei federal, que eles alegavam que não tinha uma lei que nos amparasse. Nós fomos atrás da lei federal em Brasília, o senhor Lula, o presidente, assinou essa lei. Nós viemos para Manaus, eles disseram que não podia ser feito em Manaus, que tinha uma lei da Lomã também, que não permitia. Nós fomos lá, conseguimos que mudasse essa lei. Eles tiveram o prazo de 190 dias para regulamentar e vai para um ano e dois meses e até agora não foi feito nada. Com a briga, quem perde é a população. O número de imprudências nas ruas é grande. Aqui o capacete foi esquecido. Nesta outra irregularidade, flagramos três pessoas em uma moto. Nossa equipe também encontrou o motofrete em que a garupa está sem a proteção obrigatória. A SMTU pretende retomar as discussões depois das eleições. Após o período eleitoral, a comissão é constituída, está fazendo os estudos, então se deve retomar esse contato com a categoria dos mototaxistas para que se trabalhe essa regulamentação de acordo com a lei orgânica do município. O prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, chegou agora há pouco e segue em carreata para a prefeitura. Lá ele concede entrevista à imprensa no auditório João de Mendonça Furtado. Amazonino estava em São Paulo desde o dia 20 de agosto. Ele passou por três procedimentos cirúrgicos para a desobstrução de artérias do coração no Hospital Sírio-Libanês. Empresário é preso com mais de nove quilos de pasta base de cocaína. A droga foi avaliada em cerca de 200 mil reais. João Orlando Rodrigues da Silva, de 35 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O empresário é dono de uma pizzaria no Japiim, zona sul de Manaus. A investigação durou mais de um mês e durante toda a quarta-feira a polícia seguiu acusado, mas só conseguiu fazer a prisão no início da noite. Com ele foram encontrados 10 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em 200 mil reais. E aí a gente viu quando ele entrou no carro com uma caixa de isopor. E aí a gente fez perseguição ao carro e foi abordado na Leonardo Malcher, na major Gabriel com o Leonardo Malcher. Agora está sendo lavrado o flagrante dele, a prisão em flagrante dele. E ele vai ficar à disposição da justiça. Vai para a cadeia pública? Vai para a cadeia pública. A princípio o Raimundo Vidal Pessoa e depois aí é feito o remanejamento. Manaus é uma das capitais que mais perde com ligações clandestinas de energia elétrica. Prejuízos que ultrapassam 700 milhões de reais por ano. Não é difícil olhar para um poste e encontrar os famosos gatos. Segundo a concessionária responsável pelo serviço, Manaus é uma das cidades com maior número de desvio de energia do país. Esse número é um número elevado. É um número que a empresa tem combatido, tem realizado esforços constantes no sentido de combatê-lo e reduzi-lo. Mas ele ainda é um número elevado. Ele coloca a situação da empresa, o Estado, de uma maneira geral, numa situação bastante desfavorável. Eu diria até desconfortável. É o nosso índice de perdas. Só no primeiro semestre desse ano, foram registradas mais de 3 mil situações irregulares em Manaus. Um prejuízo de mais de 700 milhões. E a Amazonas Energia informou que as punições variam de acordo com a gravidade dos casos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 70 13 001. A polícia militar interceptou na tarde de ontem no Aeroclube o transporte de cerca de 10 mil reais em poder de um servidor da prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Ele embarcava em uma aeronave com destino ao município. O homem foi ouvido na sede da Polícia Federal e depois liberado. E olha, a Polícia Militar do Amazonas divulgou hoje o plano de policiamento para as eleições. Todas as zonas eleitorais de Manaus e do interior do estado vão ter reforço policial. Nós estamos aí calculando 3 milhões na nossa operação, eleição 2012. E partimos a parte operacional, junto com o TRE, junto com o Gabinete de Gestão Integrada, junto com outras forças, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Civil. E fizemos o planejamento, colocamos a partir de 30 dias atrás já mandando tropa para o interior. Fechamos os 900 policiais militares para o interior na quarta-feira. 2.729 PMs vão atuar na operação eleição 2012. Desse número, 876 na capital e 1.355 no interior. A novidade para este ano é o programa Ronda no Bairro. A primeira eleição onde já está instalado o programa Ronda no Bairro. E como um programa que é novidade em si, nós vamos ter, por exemplo, a utilização das câmeras das viaturas do programa Ronda no Bairro. As viaturas que foram passadas à Polícia Militar em alguns pontos críticos identificados pelo TRE, fazendo a transmissão de imagem em tempo real. Dessa forma, o presidente do pleito, o presidente do TRE, terá condições de verificar em tempo real o que está acontecendo nos 28 pontos críticos identificados pelo TRE em Manaus. A seguir, nova classe média responsável por 50% das compras no comércio amazonense. Agora em Manaus, 1 hora e 5 minutos, nós voltamos já. Ronda no Bairro